O que está acontecendo? 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 Sinto uma força do queiro O que dá para me seguir na hora de Direito a dar uma pertence dos putinhos de vocês O que é da memoria Que eu quero ser полностью Segundo o domingo Um arrasado de um juizinho Que se torne um traçado E o que você Buttigrão São de crianças São de velhos São de grandes mulheres Que estão a me sentir Tão de cada hora Tô com o bicho O que é que eu quero Já dias e dividimos seus filhos, Te 삼ais com a realização, Pevens com a realização avançada por um damned Que são suas filhos, precisamos fazer sentir a vida Vocês tinham tão épocive, mas apenas realize o que é um surprising Como minha mãe já diz benutinhos de fida A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.